Mais um jogo pela frente, Campeonato Brasileiro, o Atlético agora fora de casa, vai tentar novamente uma vitória nessa competição. O Atlético chega com a defesa menos vazada da competição diante de um adversário que vive uma situação que vai ter que atacar para poder vencer. Como que o Atlético se preparou e vai se portar nessa partida? Acho que é um desafio para nós, logicamente, se nós tivéssemos uma produção melhor fora de casa, estaríamos envolvidos no G4, com toda certeza. Mas isso é o ser, e a gente trabalha com realidade. Então o desafio é mudar essa realidade do rendimento fora de casa, conseguindo um bom resultado, porque depois desse jogo teremos dois jogos dentro de casa e, certamente, fazendo um bom resultado contra o Santa Cruz. A torcida nos apoiará bastante e a gente pode criar aquela atmosfera ideal para se jogar, criando muitas dificuldades para os adversários que vêm. Então, acho que esse é um jogo fundamental para nós mostrarmos para onde queremos ir e se estamos ou não preparados para isso. Uma coisa é querer, a outra é estar realmente preparado. E eu não sou um homem de ficar iludindo, criando ilusões desnecessárias. O compromisso é com a competitividade e nós precisamos melhorar muito o nosso nível competitivo, especialmente fora de casa. Porque em casa estamos fazendo uma campanha muito boa e que nos garante a situação confortável que estamos. Paulo, nas últimas duas partidas, o Atlético Boa saindo atrás, que tomou gols no início dos jogos, é uma preocupação que você tem para esse jogo? E como é possível corrigir isso? Isso nunca, não tinha acontecido ainda, especialmente em duas situações seguidas. Especialmente no último jogo, mais ainda no último jogo, em função de um lance de arremesso lateral. A equipe está muito preparada para os lances de bolas paradas, defensivo, por isso tem hoje uma defesa das melhores da competição. Tanto em termos de organização, quando o adversário chega tentando construir de forma apoiada, quanto nas bolas paradas. A equipe tem estado muito bem nisso. São situações que a gente trabalha para que não ocorra. Quando ocorrerem, temos que saber exatamente o porquê disso e agir. Já fizemos, esperamos que isso não volte a acontecer. Bom, falando em time agora, você tem o retorno do Paulo André, tem a situação de Nicolas, que deve evidentemente assumir a posição do Sid Clay. Que outras mudanças você pensa com relação à equipe, algo que você já tem em mente? Não, não tem nada ainda. Vamos analisar o adversário, ver de que melhor maneira. Temos que pensar bastante como os jogadores estão. Teremos jogos seguidos aí, alguns jogadores que têm um desgaste maior e que perdem rendimento. Nós temos que estar atentos a isso. Não vamos alterar absolutamente nada daquilo que é o nosso pensamento, de poder botar uma equipe que minimamente possa manter um nível de intensidade que nos permita ganhar. Até porque é um jogo extremamente decisivo em relação àquilo que nós realmente queremos para a equipe. Queremos apontar para onde desejamos ir. Então, o nível de intensidade que nós pusermos no jogo será vital. Para tanto, nós teremos que estar com os jogadores melhor capacitados e habilitados nesse momento em todos os aspectos, físico, técnico, tático e mental. Paulo, se o Atlético venceu o Santa Cruz, já vai ser a sua vigésima vitória no comando da equipe. Gostaria que você fizesse uma análise dessas 20 vitórias, de uma forma geral. A equipe tem conseguido esses triunfos da maneira que você quer, jogando o futebol que você imagina? Eu não sou muito ligado a esses números, não. Eu falo que eu nunca fui da área de exatas, mas sempre da área de humanas. Porque eu acho que nada pode ser analisado sem levar em consideração o ser humano. Acho que tivemos momentos muito próximos daquilo que nós gostaríamos que a equipe fosse ao longo de toda uma temporada. Sabemos que isso é impossível, principalmente num campeonato e num calendário como o nosso, brasileiro. Acho que os jogos contra o Santos, contra o Corinthians, contra o Grêmio, próprio Fluminense, segundo o tempo dos jogos do São Paulo e do Cruzeiro, foram momentos que nós... O jogo do Inter lá, que não ganhamos, jogo do Atlético Mineiro, que também não ganhamos, ou não saímos com resultado positivo, não foi por nossa culpa. São situações que nos fazem ser bastante otimistas em relação ao futuro. Especialmente sabendo que temos uma equipe muito jovem, no grupo de jogadores, é um grupo jovem. A inserção, lógico, de jogadores com mais experiência, mas que não confere a capacidade de ser uma equipe madura. Uma coisa é ser madura coletivamente e a outra é ter individualidade com experiência. Nós temos um caminho muito longo ainda para nos tornarmos uma equipe madura, em termos competitivos principalmente, que é aquilo que eu mais ressalto. Então, no geral, acho que nós precisamos apenas ajustar, nesse final de Campeonato Brasileiro, o nosso rendimento fora de casa, e com todas as dificuldades que temos tido, especialmente nas ações ofensivas, no último terço, porque defensivamente temos tido uma prestação da melhor do Campeonato Brasileiro. e isso é onde se constrói as equipes, a maneira como se constrói as equipes é justamente essa, dando bastantes condições da equipe ser sólida, para dar tranquilidade e garantia de que, se for eficaz na frente, pode ganhar os jogos, mesmo por placares mínimos. A partir daí, nós temos que pensar, sim, e esse é o nosso futuro, em ajustar bem essa parte ofensiva, tanto em termos de jogo coletivo, mas em termos de futuras entradas. Esse ano já é difícil, mas para o próximo ano, para que a gente possa ter uma equipe bem equilibrada e forte em todos os setores, e altamente competitiva. Paulo, voltando à questão do jogo Santa Cruz, a gente, voltando a falar, é um adversário que vai ter que buscar vitória, porque tem essa necessidade. E o Atlético tem um padrão de jogo de ter a posse de bola, né? Você acha que é possível, ninguém quer descobrir antes do que vai acontecer no jogo, mas você acha que isso é possível, diante desse cenário, você acha que é possível o Atlético ter a posse de bola nessa partida contra o Santa Cruz? Se estiver focado no jogo, é possível, perfeitamente possível. Não na maneira como nós estivemos no jogo contra o Figueirense, que estávamos completamente desatentos, sem o foco naquilo que deveríamos ter feito, não fizemos, por isso sofremos a maneira, a derrota da maneira que sofremos. Então, é perfeitamente possível. É isso que nós queremos. A equipe tem que entender que, independente do resultado do local, logicamente, existem estratégias distintas, diferentes para diferentes adversários, mas o nosso objetivo é manter uma ideia de jogo clara, que independe do local, das circunstâncias e dos adversários. Para fechar, Paulo, hoje nós temos a novidade do Renan lateral esquerdo, o Sidney não pôde vir, mas ele está aqui com a delegação, a primeira convocação dele. O treinador fica satisfeito, fica até orgulhoso em poder lançar novos jogadores, que representam o futuro do clube? Eu acho que esse é o orgulho do clube, porque a sua essência é de formação, de boa formação. Eu também me sinto orgulhoso, porque eu gosto muito de desenvolver esse trabalho, acredito que o futuro dos clubes passa exatamente pela formação, por isso que o Atlético está muito mais adiantado do que a maior parte dos clubes no futebol brasileiro, eu não tenho dúvida nenhuma disso, em relação à maneira como propõe o trabalho para o futebol do clube, que hoje é uma coisa só, para nós não existe distinção entre primeira equipe e outras categorias, é o futebol do clube. E toda vez que a gente pode ter um jogador com a qualidade que o Renan tem demonstrado, e como ele e outros, que possam vir e desenvolver bem o seu futebol, como o Nicolas está fazendo, essa é uma mensagem clara para toda a cadeia de futebol. Você passa uma mensagem de ânimo, de esperança, de desejos de poder trabalhar bem, porque vão ter oportunidade na equipe de cima. Acho que essa é a grande vitória do futebol como um todo, e o Atlético está, volto a dizer, está muito na frente em relação às ideias, à maneira como interpreta as ideias que hoje são fundamentais para o futebol no mundo.